Após o anúncio da demissão de Josef Blatter, da liderança da FIFA, multiplicam-se as reações. Esta saída ocorre no meio de muita tensão, depois da UEFA, presidida por Michel Platini, ter recentemente levantado a possibilidade de boicotar o Campeonato do Mundo de 2018 na Rússia. Platini disse em comunicado que a demissão de Blatter foi uma decisão difícil, mas corajosa. Na sua página Facebook e Twitter, Luís Figo considera que este foi um bom dia para a FIFA e para o futebol. A mudança está finalmente a caminho. Eu disse na sexta-feira que o dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Aqui está, disse Luís Figo. O ministro russo do Desporto, Vitali Mucco, descreveu a decisão de Blatter como corajosa e disse que iria ajudar a evitar uma divisão dentro do organismo que tutela o futebol.